Nesse vídeo eu vou dar 5 ideias muito legais de conteúdos pro seu Instagram de confeitaria. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e a aumentar as suas vendas. Hoje eu tô trazendo 5 ideias de posts pro seu Instagram, é um tema que vocês me pedem muito. Então fica aí até o final que você vai sair desse vídeo com muitas ideias legais. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Bora pras dicas então! O primeiro tipo de post que eu acho muito legal de se fazer e que dá um baita engajamento é de antes e depois. As pessoas adoram ver mudança e evolução. Então você pode, por exemplo, postar uma foto de como eram seus doces, seus bolos quando você começou, como eles estão hoje. Mesmo que você tenha começado há pouco tempo, com certeza você já teve alguma evolução. E é muito legal mostrar isso pras pessoas porque demonstra que você tá indo atrás de melhorar, tá evoluindo, tá se aprimorando. Então posts de antes e depois sempre fazem o maior sucesso. A segunda dica é fazer um post com dicas e truques que tenham a ver com o seu produto. Por exemplo, se você vende docinhos de festa, você pode fazer um post ensinando como calcular a quantidade de docinhos por convidado. Essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas. Pode fazer um vídeo mostrando como cortar um bolo. Ou se você vende brigadeiros, pode fazer um post contando que eles podem ser congelados, ensinando como fazer isso. Assim a pessoa pode comprar os seus brigadeiros e sempre vai ter um docinho ali congelado pra quando der uma vontade de comer doce. O terceiro tipo de post é criar uma polêmica. Mas calma, que eu não tô falando sobre posts de política, religião, nada disso. E sim sobre polêmicas da confeitaria, da culinária. Por exemplo, você prefere o pudim com ou sem furinhos? O que é melhor, brigadeiro ou beijinho? E aí você dá a sua opinião e pede pras pessoas comentarem sobre o tema. Isso sempre gera uma baita discussão. Outra coisa muito legal é fazer posts de bastidores. Eu vivo falando sobre isso aqui. Os bastidores aproximam muito a nossa audiência. Rafa, mas como fazer bastidores? Você pode mostrar os processos quando você tá produzindo seus doces. Pode mostrar como você faz as embalagens, amarra as fitinhas, coloca etiquetas. Você pode contar uma história sobre como você chegou naquela receita. Que fez vários testes, fez cursos, enfim. Várias formas de se fazer isso. E é um tipo de conteúdo que pode ser amplamente explorado. Inclusive, todas as dicas que eu dei até agora servem tanto pro feed quanto pros stories. E você pode usar vários formatos diferentes. Pode fazer uma foto, pode fazer um carrossel, um vídeo. A última dica é fazer reels, que é um formato que está bombando no Instagram. Mas calma, você não precisa fazer dancinha, a não ser que você queira. Você pode usar os reels pra mostrar a decoração de um bolo. Pode mostrar ali recheando, cortando brownies. Enfim, é super legal pra você mostrar o processo de preparo dos seus doces. Pra dar alguma dica, informação. Espero que você tenha gostado das dicas. Um beijo e até o próximo vídeo.